A gente volta falando de uma história triste que aconteceu no fim de semana no Recife, foi durante as obras de construção do sistema BRT, que começou a funcionar no fim de semana, no sábado pela manhã. A primeira linha de ônibus que vai de Camaragibe à Praça do Derby no Recife está em fase de testes. Apenas duas paradas das 16 previstas foram liberadas durante o percurso e à noite, enquanto operários trabalhavam nas obras de uma dessas paradas, um vidro que estava sendo colocado caiu e matou um motociclista. O acidente aconteceu ao lado desta parada de ônibus na Avenida Conde da Boa Vista. O motociclista Marcelo Lúcio Marcelino da Silva, de 43 anos, passava bem perto da estação do BRT quando um dos vidros que estavam sendo instalados por funcionários da obra caiu e o atingiu. De acordo com testemunhas, Marcelo morreu antes da equipe do SAMU chegar. Os parentes disseram que ele ia a uma banca de jogos no centro da cidade, onde trabalhava. O que aconteceu com o Marcelo foi uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer um de nós, entendeu? Falta de segurança, entendeu? A dor que a gente está sentindo, ninguém pode resolver, né? Só Deus mesmo é que pode dar força e dar graça, que Deus ajude minha mãe, dê força e dê graça a ela. O caso foi registrado na central de plantões do Recife. De acordo com a polícia, dois funcionários da obra foram presos, mas logo foram liberados por pagamento de fiança. Nós verificamos, inclusive eu fui com o perito no local e o perito atestou em seu depoimento que não só uma falha, mas diversas falhas foram encontradas naquele projeto, na instalação não só dos vidros, mas de outros componentes daquela estação. De acordo com o advogado da empresa contratante da obra, se for provado que houve falha por parte da empresa terceirizada, o contrato deve ser cancelado. Nós instauramos uma comissão para analisar o acidente, certo? Analisarmos se houve falha técnica, analisarmos se há alguma irregularidade da empresa contratada, para identificarmos o que contribuiu para o evento que infelizmente ceifou a vida de uma pessoa.